Você nunca esteve tão perto antes. Acho que tudo fica maior de perto. Logo vai se tornar familiar. O seu lar. Eu não teria certeza. Procure pela grande matriaca, Tirsa. Ela vai ajudá-la. Mais alguma pergunta? Mais alguma lição antes de eu entrar? Não. Você aprendeu as lições? Você não vai me achar lá, Eloy. Aqui. Pegue isto. Pra se lembrar. Por que está falando como se eu nunca mais fosse te ver? Não. Não! Você deve ficar com a tribo. E eu sempre serei um exilado. Mas eu disse, isso já está resolvido. Eu vou te visitar em segredo. Eu que vou infringir a lei, não você. Você nem precisa falar comigo. Esse apego comigo só vai te atrapalhar. É o meu desejo que você abrace a tribo. Você viveu isolada por tempo demais. Eu nunca vivi isolada. Pelo seu bem. Eu preciso ir onde você nunca vai me encontrar. Dê-me a volta, ensilada. Ou morra. Você decide. Saiam! Saiam! Valentes, afastam-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Venha. Juro, nem todos Noras são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ah, sim. Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você o quê? Enviados de outra tribo, os Karjel. Vieram assistir à provação. E como os Noras odeiam os Karjel. Karjel? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Ah, descendo ali pela direita, você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso aí. Nos falamos depois. Que a deusa te proteja. Oh, o que está rolando? Hum, não tem tanta graça. É, não é? Eu me lembrei do seu nome direito. Você é o velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço. Estou vendo que não me reconhece. Bem, faz mesmo muito tempo. Tebe é meu nome. Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas. Eu me lembro. Você tentou me agradecer. Nunca me esqueci daquele dia. Esses anos eu torci para vê-la de novo. Se viesse correr na provoção. Como pode ver, eu acabei não me tornando um caçador. Sirvo a tribo como um costureiro em vestiço. Um criador de vestuários e armadura. Em preparação para este dia, eu criei um traje para você. Espero que goste. Quanto vai me custar? Custar? Nada. Considere como gratidão pelo que fez anos atrás. Bem atrasada. Mas primeiro, temos convidados a receber. Por dois anos, estivemos em paz com os Karja. É hora de reatarmos laços de comércio com Meridiana. Estes enviados vieram até nós com o aceno de paz. Paz? O que é paz? Um anúncio de gratidão feito pelas mãos do Rei Sol a barra. Matam o Edito, sem cara! Ei, ei! Não joguem fruta, Nora. Nora, fiéis, não joguem fruta. Sou Oceran. Não Karja. Então vou ser bem direto. O décimo terceiro Rei Sol era um Bunga assassino. Ele era um tirano e um monstro. Atacou minha tribo atrás de sacrifício, igual atacou vocês. Minha própria irmã foi levada. Eu odiava os Karja. Mas o décimo terceiro Rei já morreu dois anos atrás. E quem o matou? O décimo quarto. não porque ele desejava o poder, mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do Pai dele. É! A mensagem que o pobre clérigo pretende ler são desculpas. Direto da boca do décimo quarto Rei. Então peço. Não podem lhe dar ouvidos. Muito obrigado. Um anúncio de gratidão escrito pelas mãos do Rei Sol a Fath. Décima quarta luna...